Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal, se você está enjoado de comer ovo, vou te mostrar nesse vídeo, uma alternativa deliciosa de incrível, que chamamos de pizzalete, fica comigo até o final desse vídeo que vou te ensinar a fazer. Mas primeiro se você está chegando aqui agora, se inscreve no nosso canal, e ative o sininho pra você receber as melhores receitas e conteúdos sobre o mundo fitness. E se você quer emagrecer, clica no primeiro link que está na descrição desse vídeo, e descubra os nossos segredos internos para derreter de 6 a 10 quilos de gordura em até 30 dias, sem fazer dietas arriscadas, sem remédios e sem precisar se matar na academia. Agora chega de enrolação e bora pra nossa receita. E os ingredientes que você vai precisar são, 2 ovos, sal e pimenta a gosto, rodelas de tomate, queijo em fatias ou ralado a gosto, orégano a gosto, folhas de manjericão fresco. Primeiro vamos separar as claras das gemas, e bater as claras em neve com sal, e pimenta a gosto, e com uma colher você vai misturar as gemas. Agora, em uma frigideira antiaderente de mais ou menos 20 centímetros, a gente vai colocar azeite e cobrir o fundo da mesma com as fatias de tomate. Vire e coloque a mistura de ovos, deixe em fogo baixo até cozinhar e tomar forma. Agora a gente vai colocar o queijo, orégano a gosto e deixar o queijo derreter. Agora a gente vai tirar do fogo e finalizar com um manjericão fresco. E prontinho, olha só que maravilha de encher os olhos. Curtiu? Então não cometa o pecado de não deixar um like pra essa dica sensaciocrível. Até o próximo vídeo, beijos de luz.